Agora a gente vai pro mosaico. Esse é um momento bom demais, Nayara. É muito bom. Enxugue suas lágrimas, porque agora o que a gente quer... Ó, você já saiu lá de dentro. Você não tá mais na casa. Não precisa continuar com a estratégia de esconder o jogo, tá? Aqui você coloca o jogo pra fora, você fala tudo que você tá pensando de cada participante, que chegou o momento do nosso mosaico. Tá ok. Eu vou te fazer algumas perguntas aqui, estão todos os participantes que estão na casa, os que estão em preto e branco, né? O Luciano, o Rodrigo e agora você foram os eliminados, mas nós temos pipoca e camarote. Eu vou te fazer algumas perguntas e eu quero que você me responda. Quem é a planta da edição pra você, Nayara? A planta da edição? Até o momento, a pessoa que eu vejo que menos se manifesta, é que eu não consegui decifrar o jogo de duas pessoas. Pode falar as duas. Eu não consigo decifrar a Bruna e não consigo decifrar o Paulo André. Tá. E quem é o mais pipoqueiro? Eu não sei, dá pra falar assim, a minha troca com eles foi muito pequena, então eu não sei nada deles. Nada. Tá justificado. E quem é o mais pipoqueiro pra você? Pipoqueiro quer dizer o quê? Pipoca. Não quer se posicionar, fala as coisas, mas não cumpre. Do pipoca? Não. Pipoca e camarote. Ah, não. O escovo é doido. O escovo não sabe nem onde ele tá, onde ele vai, o que tá acontecendo. Eu amo ele, mas ele é o mais perdido de tudo. Ele tá curtindo a brisa. Quem você acha que sai no próximo Paredão? Se for pro Paredão, quem pode sair, eu acho que talvez a Nath. Posso falar por quê? Pode falar. Porque amo ela, gosto muito dela, mas mesmo eu sendo uma pessoa que gosto muito e tentei de todas as formas conviver da melhor forma possível e abraçá-la, ela tem um temperamento muito difícil. Muito difícil. E se pra mim que gosto e tô ao redor, já era difícil conviver, eu consigo entender o porquê toda casa sempre quer ver ela como um alvo. Então, eu não sei como as pessoas aqui fora veem isso, mas a convivência com ela é muito difícil. Tá. E pra você, quem não merece levar um milhão e meio pra casa? Eu acho que todos são merecedores. Não tem o porquê não. Não, de verdade. Não, tem alguém que você não torce. Vamos lá. Não é... Não vamos levar pra lado pessoal. Alguém que eu não torço? É. Eu acho muito pesado isso. Não deu tempo disso pra mim. Vamos tirar, assim, da emocional total. Não, tô olhando aqui e... Quem você queria no Paredão que saísse e que, assim, não merece um milhão e meio? Assim, não é que eu não torço. Eu quero assistir aqui fora e entender. Não pipoca. Não, não tô pipocando. Chega de palestrinha. Eu vou falar dois nomes. Eu não vou falar uns nomes só, não. Vou te dar dois. Eu quero assistir pra eu entender se eu não estou sendo injusta. Tá bom. Mas duas pessoas me causaram um sentimento muito ruim lá dentro. Tá. E eu não sei se esse sentimento, ele... Eu criei ele na minha cabeça ou, de fato, ele aconteceu. Se ele aconteceu, isso vai ser muito pior ainda que fora pra mim. Tá, quem? Teve uma conversa, uma troca de olhares e risos que talvez só eu tenha percebido. Eu odeio julgar. Perdão, Deus, se eu estiver falando errado. Mas a Bruna e a Jade me fizeram... Me despertaram um sentimento muito esquisito de deboche. E eu não sei se isso, de fato, aconteceu. Então, se não aconteceu, eu já quero pedir perdão, que é agora. Mas eu senti. Tá tudo bem, Nayara. Eu senti. Então, se eu fosse pra não dar o prêmio pra duas pessoas, eu não... Pelo sentimento de desconforto que causou em mim, seria a Jade e a Bruna. E 50 reais? Quem você daria? Pra quem você daria 50 reais aqui agora? No deboche? Não, não sei. No deboche, vai. No deboche, no deboche. No sentido positivo, se fosse pra dar as coisas, se fosse uma coisa boa... Na sua música não é uma coisa boa. É, não. Pra Jade. Pra Jade. Pra Jade. E no carinho? No carinho, daria pro Vini. Pro Vini? Pro Vini, porque embora nós não tenhamos conversado tanto, eu não tinha tanto contato diário como eu tinha com a Jess, com a Pessy Lane, com a Lina e com a Nath, que são pessoas que eu realmente quero trazer pra minha vida aqui fora. Eu realmente tenho um carinho muito grande. É muito louco isso, o carinho que eu tenho por elas. Torço muito por elas. Mas o Vini, eu enxergo nele uma luz, uma troca, o olhar dele me atravessa quando ele me olha. Eu vejo muito sentimento, muita verdade, muita humildade. Eu acho que ele não sabe o tamanho que ele é. Teve até um momento... E eu quero muito que ele seja, assim... Eu quero tudo de melhor. Eu quero pra todos, mas... Não sei, eu vejo um algo nele, assim, que só vou entender quando o programa acabar. Teve um momento também, o momento que você ameaçou sair da casa, que ele fala algo pra você lindo, 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 super repercutiu aqui fora. Ele tem um coração muito lindo mesmo.